Olá meninas, meu nome é Rosângela, sou daqui de São Paulo, capital, sou aluna da Segão Importadora, amei fazer o curso, é recompensa mesmo comprar, importar, que sai muito mais barato do que você comprando aqui. E como a Heloísa mesmo fala, que é viciante, que você não quer parar de comprar. Bom, eu comprei no Walmart, na Ola e na Carter. O meu, deu a minha caixa, um pouquinho grandinha, tem 20 libras e declarei 107 dólares, fui taxada no declarado. E vamos lá, vou abrir agora para vocês verem. Ali que já deixei um pouquinho mais fácil. Eu trouxe bastante roupinha da Carter. Só não lembro os valores, sei que eu aproveitei uma promoção que tinha, o feriado, de julho, de 4 de julho. Estavam com os preços ótimos. Deixa eu abrir. Mais um conjuntinho. Mais um conjuntinho. Olha, eu fiquei aqui um minutinho com a calça. Deixa eu abrir. Bole com 7, pack com 7, ó. Esse daqui, deixa eu ver o que é. É um macacãozinho. Macacãozinho da Carter. Esse daqui foi um brinquedo que eu comprei para a revenda. A Mulher Maravilha. Mais roupinha e camisetinha da Carter. Vamos ver o que que é isso. Bem. Vem muito bem embalado pela revendicionadora. Muito bom. Bem revendicionadora. Ah, essa aqui é uma LOL. Ó. Que eu trouxe. Achei muito fofinho. Bem embaladinho. Bem. Aqui é mais uma Mulher Maravilha, ó. Espeito aqui. Ah, esse aqui é um, são dois, do filme da, Os Incríveis, né, ó. A miniatura. Vem em dois, ó. Dois. Dois, sete, né? Bem. 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 Mais uma louca. Mais um playset dos incríveis. Aqui, ó, eu comprei duas pomadas da Bezitim pra eu experimentar, só que eu comprei errado, porque, na verdade, era pra eu ter comprado o azul. E acabei comprando a roxa. Vamos ver o que é esse. Hum, esses aqui são mais, são wall também, ó, wallpets. Que eu comprei. Aqui é a low sister. E essa daqui é mais uma low sister. Ó. E eu tenho esse. Mais uma low. Esse lá é o card games. Eu vi, achei bonitinho, eu comprei. Nossa, olha, eu trouxe o Vick, Vick Hub. Shielders, ó. O cheiro é maravilhoso. Vamos ver o que é esse. Muito bem embalado, gente. É difícil de abrir. É difícil de abrir. Mais uma low card, ó. Vamos ver o que é esse. Ah, mas maquiagem. Ficando ansiosa pra essas maquiagens. Isso aqui é um delineador. Esse daqui é um removedor que eu comprei pra trazer, removedor dos olhos, para os olhos. Que eu nunca vi aqui no Brasil e trouxe pra experimentar. Esse daqui são batons. Vamos ver o que tem mais aqui. Um removedor também. E uma máscara pros cílios. Vamos aqui na maquiagem. Nossa, ele é muito organizado. Muito arrumadinho. Aqui é mais máscara pros cílios e diferentes, ó. Da Elf. Acho que é assim que fala, né? Isso aqui é batom. Delineador. Delineador. Mais removedor. Mais removedor. Ah, esse daqui foi... Esses daqui são... Tô bem em delineador, se eu não me engano. É, ó. Mas foi um kit que eu comprei lá. Vem esses quatro. Paguei bem baratinho também. Não foi caro. Tá. 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 E aqui são mais roupinhas da Cártel. Não. Nossa, que prazer. Ah, esse aqui eu achei de assim. Esse aqui... São os Johnson & Wafford. Tá sendo muito bem baratinho. São eles mesmos. Johnson & Wafford Bet. Comprei dois desses. Vamos ver o que é aqui. O que é? É. Hum. Olha que linda. Essa aqui é a Baby Alive. que eu comprei e pedi pra eles tirarem da caixa. Muito fofo. Aqui tem mais uma. Mais uma Baby Alive. Vamos lá. Aqui, mais uma de gelar entre. Ó, essa veio na caixa. E é isso, aqui tem mais putas da Carter, mais bole, mais confundinho, tudo da Carter. E foi isso, gente. Quero agradecer a Heloísa pelo curso da Cebonha. Amei. E logo, logo, tô trazendo mais uma caixa. E assim que eu trouxer, que eu receber, eu gravo mais um vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.